Mas Caio, ele é filhote, ainda não tomou vacina. Como é que eu faço pra ele não ficar doente? Não correr risco de pegar doença pela rua? Na socialização? Isso. Muito bem. Então o que você pode fazer? Você pode programar. Às vezes dentro da sua própria casa, você vai apresentando barulhos, plataformas, superfícies pra ele pisar diferente, piso liso, piso áspero, alguma plataforma pra ele escalar, pra ele subir, uma passarela, um piso que fica balançando, coloca pra se alimentar em cima de uma mesa. Isso, você vai dessensibilizando ele dessas situações. E sempre fazendo uma associação positiva. Ele vencendo essa adversidade. Então quem determina isso, quem tem uma grande responsabilidade com a construção do que vai ser o cão na vida adulta, somos nós, os proprietários desses cães.